Mandaram a unidade dela pra um hospital. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Espreitadores. 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 Sai de cima de mim! Tá bom. Você tá aqui e o hospital tá ali. Atravessar o parque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pistola semelho rifle de ferrolho munição de rifle 2 carregado 5 de reserva 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 3 carregado 5 de reserva 1 carregado 5 de reserva 5 de reserva 5 de reserva 6 de reserva 5 de reserva Pressione. Botão do touchpad. Para visualizar. Botão L. Blackail. Seattle. Hospital. Acho que é aqui. Partiu procurar a placa vermelha grandona. Cicatrizes. Quero que se fodam. Foca no motivo pra você estar aqui. Fabricação. Kit mat. Melhoria de arma branca. Inventário. Trancada. Tá bom. Trancada. Trancada. Carta colecionável. Doppelganger. Pressione. Botão do touchpad. Para visualizar. Botão triângulo. Virar. Botão L2. Zoom. Controle esquerdo. Girar. Botão quadrado. Ler. Botão círculo. Voltar. Trancada. 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 Fabricação. Kit médico. Componente. Molotov. Bomba de atordoat pé. Flechas. Melhoria de axilim. Obrigado. Obrigado. Não. Obrigado. 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 Diz que eu espero que eles possam viver felizes. Diz que eu a amo. E diz que, se for um menino, eu não quero que dê o meu nome pra ele. Tem que ser o nome que a gente escolheu. Simon Vickers. Obrigado. Por outro lado. Eu devo caber. Por favor, não faz isso. Eles estão tomados pelo mercado. Eu não queria isso. Libertai-os para que conheçam o meu amor. Não, não, não. Não. Não, não. Merda. Mega bomba! Mega bomba! E aí? Perdiu yan. E aí? Ah! o rifle de ferrolho arco flechas explosivas um carregado zero de reserva flechas rifle de ferrolho arco flechas um carregado cinco rifle de ferrolho arco flechas explosivas um carregado zero de reserva flechas fabricável o Amém. Amém. Pistola semi-arco, rifle de ferrolho, munição de rifle, um, carregado, três, de reserva. Flechas explosivas. Pistola semi-arco. Pistola semi-arco. Pistola semi-arco. Pistola semi-arco. Pistola semi-arco. Hum. 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 Uh-oh. O que é isso? 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 O que é isso?